E aí, Manos, beleza? Olha só, hoje a gente vai testar o Miriam de Fafnir com o sagrado e consagrado Bullet. Eu tô muito curioso pra ver o que que vai acontecer, cara. E é óbvio, claro, a gente vai testar o nosso amigo Venom Diablos com o Nothin, o que não parece ser uma boa ideia, né? Já que o Nothin quando abaixar vai ficar, cara, vai ficar meio absurdo de perigoso desse nosso amigo aqui raspar na arena. Mas vamos lá, vamos testar e vamos ver como eles vão se sair. É o que eu falei, vocês ouviram o barulho do frame aí do disco. Opa, o Bullet soltou já, foi para a arena, já tá brigando, foi expulso, já tomou um over aqui, o Bullet. Vamos deixar ele aqui em cima e tome. Miriam de Fafnir ganhou. Vocês viram como esse frame aqui, meu amigo, Vanguard raspou na arena no início. Que doideira. Cara, mas olha, tomando um lock aqui, hein? Tomando um lock aqui o nosso amigo. Cara, e vai ser uma batalha bem intensa essa, hein? Pode acreditar que vai ser bem intensa. Vamos lá. Estou jogando o Venom Diablos da maneira mais reta possível para o frame não raspar na arena, mas olha só, cara, tivemos um double overfinish aqui. Que beleza. Olha o Bullet. Escapou da arena aqui, já foi para fora, ele tá rodando ali no chão, ali quietinho, isolado. Eu vou mostrar para vocês a altura desse Bullet junto com o Mirage Fafnir, cara. Vocês não vão acreditar. Olha o tamanho que fica. Olha a diferença absurda. Olha o tamanho, a altura que isso fica, cara. Na moral, ele fica muito alto, velho. Olha isso. Olha o tamanho, Manolos. É absurdo. O Venom fica na metade dele completamente. Que doideira. Eu quero ouvir agora os comentários, Joe. Por que você não coloca tape na arena, Joe? Por que você não coloca trava na arena, Joe? Ok, estou esperando e eu sei que vai ter. Eu sei que vai ter. Mas não me critiquem, ok? Eu não vou colocar o tape na arena. Tá legal? Vamos lá. Cara, só de andar ele já jogou o Bullet, já escapou. O Bullet é muito fácil com o Mirage Fafnir, hein? O Bullet funciona muito bem com o Mirage Fafnir, cara. Eu tô adorando isso. Tá sendo muito divertido. Não é um dos melhores drives para o Mirage Fafnir, mas é um drive que tá causando muita diversão aqui, mano, na batalha. Olha só que beleza. Vamos agora aproveitar e expor o disco dele com as pontas. Vamos expor as spawns. Vocês entenderam, beleza? Vamos lá. O Bullet tá aqui rodando. Vamos deixar, vamos deixar aí. Não vamos tirar da edição, não. Vamos deixar para vocês. Olha o Bullet escapando, hein? Olha lá. Que beleza. Isso é que quer fazer o Bullet funcionar de verdade, mano. O Bullet sair sem receber algum tipo de contato físico durante a batalha. Olha, que beleza. Ele funciona 100% aqui no Mirage Fafnir, cara. Ele tá funcionando 100%. Eu tô adorando isso. Olha, já funcionou o Bullet de novo aí, atrapalhando aí toda a batalha. Que beleza. E olha, o Venom Diablos tá me surpreendendo usando o Knoth. Eu achava que seria pior, mas não. Até que tá mandando muito bem. Ok. E ambos vêm recebendo poucos unlocks, como vocês podem ver aqui. Tá ok? O Venom Diablos não está recebendo unlocks. Porém, o nosso amigo aqui, ó. Tá recebendo unlocks, beleza? É isso aí. Vamos lá. Mais uma. Olha o Bullet, olha o Bullet. Manolos, espalhem a mensagem. Se você quiser realmente ver como o Bullet funciona 100%, é só colocar ele no Mirage Fafnir, meu amigo. Porque olha só como ele funciona bem. Isso é muito bom, cara. Isso é muito divertido, cara. É muito gostoso. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu, particularmente, não é um dos melhores drives pro Mirage Fafnir, mas eu adorei ver essa batalha. Foi uma das batalhas mais divertidas que eu posso colocar ali nos meus top 2, top 1, com certeza. Beleza? Não esquece de deixar aí no comentário o que você achou desse Drive Bullet no Mirage Fafnir. Não esquece de deixar o seu gostei, o seu joinha no vídeo. Compartilhar o vídeo, se é possível. Isso ajuda o meu trabalho aqui no YouTube. E eu te vejo amanhã. Beleza? Muito obrigado a todos. Valeu, falou. Foi. Tchau.